Fui super gostoso, gente. Não consigo parar de fazer. Travou o silêncio, foi muito considerador. Tá todo mundo enlouquecendo, isso é uma fase, vai passar. Sim, sim, eu sou milionário. Ah, o Fred! Ninguém. Preto. Só amor. Depende do dia. Me deixa dormir, porra! Tô querendo pegar uma publicidade de alguma coisa. Gente, eles tão muito marqueteiro. O dia dos namorados tá aí, né, galera? É. Dinheiro é pra isso mesmo. Ele me pediu e eu falei, claro, claro. Talvez, eu não sei. Manda uma foto, manda uma descrição, a gente pode conversar. Vamos, vamos, vamos. Ó, mas você não vai falar nada pro Inácio, hein? Valeu, galera. Obrigado por assistir. Não percam 5xComédia no Amazon Prime Video. 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 Não percam 5xComédia no Amazon Prime Video.